A Associação Comercial e Industrial de Uberlândia comemora 90 anos e a abertura das comemorações se deu pela manhã com um encontro solene com diversas homenagens a empreendedores, ex-presidentes e autoridades seguidas por uma palestra no período da noite com o técnico Bernardinho e show da banda Venosa. A Associação Comercial e Industrial, na época também rural, participou dos grandes momentos das grandes decisões da nossa cidade, portanto sempre foi uma parceira do desenvolvimento e eu vou novamente repetir quem constrói a nossa cidade, que é a segunda maior cidade de Minas Gerais, são os empresários, as empresárias, os trabalhadores, as trabalhadoras, o povo de Uberlândia. Então por isso, em todos os momentos da vida da cidade de Uberlândia, ela teve a sua participação direta e decisiva. Na data de hoje foi dada início a solenidade de comemoração dos 90 anos da CIUB. Ao todo são três encontros que se encerram no dia 30 de outubro com o lançamento de um documentário sobre a trajetória da instituição. O pessoal fez um excelente trabalho com o documentário, reunindo os principais pontos de contato da CIUB ao longo desses 90 anos e valor que agregou a sociedade como um todo, aos empresários, na esfera institucional, em todos os aspectos. Então, esse documentário vai estar disponível até o final do mês nas plataformas digitais para todo mundo poder assistir, usufruir dos pontos que tem lá. As comemorações são destinadas aos mais de 1.500 associados da entidade e também convidados, que puderam conferir depoimentos de pessoas que contribuíram efetivamente na construção da história da CIUB. Trajetória essa que começou com José de Oliveira Guimarães, fundando a entidade em 1933. Ele teve esse feeling, essa visão de que Berlândia seria um local estrategicamente muito interessante. Então, foi onde ele realmente ficou, escolheu para ficar e fazer a sua trajetória profissional. E lá nos anos 30 foi quando ele sentiu a necessidade do associativismo, pensar na comunidade, pensar no coletivo e no profissionalismo. E ele teve essa iniciativa e criou um estatuto, chamou um advogado. E ele sozinho e esse advogado criaram o estatuto da entidade e criou-se a CIUB. E aí chamou demais empreendedores e empresários para poder fazer parte da associação. Mas toda a ideia da coisa do associativismo, da coletividade, que precisa ter uma organização, realmente veio dele. Então, eu sinto muito honrada hoje fazer parte da diretoria da CIUB. Estou aqui na casa há 17 anos, que agrega muito. E saber que quem fundou isso foi o José de Oliveira Guimarães, o meu avô. É um prazer muito grande. E a expectativa é que os feitos históricos em prol do desenvolvimento de Berlândia sigam acontecendo para os empreendedores da cidade e da região. Quando a gente olha a realidade do Triângulo Mineiro, de fato, no fundo, o Triângulo representa esse farol de vanguarda, de empreendedorismo, de inovação, de superação ao longo dos últimos 50, 100 anos, a transformação que o Triângulo sofreu e influencia tantas outras regiões do Brasil inteiro. E o Berlândia acaba ocupando esse lugar de protagonismo no Triângulo Mineiro. E se o Berlândia é essa espécie de protagonista desse farol que é o Triângulo para o nosso estado, a CIUB faz parte desse farol como sendo um dos motores responsáveis por esse DNA de vanguarda, de inovação, de empreendedorismo, de avanço que o Berlândia vem vivendo nos últimos anos.